Tô perigoso, perigoso! Ai, puxa vida! Vamos atrás dele, ataque! Agora ataque! Toma! Toma! Ai! Ah, toma isso! Toma! Toma, toma, toma! Isso aqui... Toma! Ai! Você escapa, vai embora! Ataque! Toma! Essa casa, a castela é minha, um castelzãozinho! Tome! 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 Isso! Tome! Tome isso, esqueleto grande, gigante! Tome! 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 Quem é você? E olha, quem é você? Eu sou o esqueleto grandão. Não. O robô. Pingo. Atoque. Toma, robôzão. Robôzão, tome isso. Toma. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Toma. Ataque. 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 Esqueleto gigante. Tá bom. Por favor. Tá bom. Ataque. Esqueleto gigante. Esqueleto gigante. Por favor. E... 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 Ataque! Tome isso! Atacar! Ataque! Agora ataque! Toma! 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 Tome isso! Toma! 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 A pomba! Do monstro uma pomba! Cadê os queridos grandes? Gigante! Aquele bobãozão! O traseiro gigante! Achou! Toma! Toma! Isso! Toma! 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 Isso aqui! Toma! Tem que escapando tudo! Tem que escapando tudo! O que é isso? Apoio! O que é isso?